Eu quero trazer aqui um verdadeiro peso pesado do Brasil. Eu gosto dele, eu já andei atrás dele pra assistir as lutas. Fui lá até Lake Tahoe pra ver a luta. Torci pra caramba, torço sempre por ele, porque ele é uma pessoa adorável, realmente. Nosso querido Maguila! Alô, Maguila! Nossa, olha a camisa de seda, que linda! Maguila! Saudade de você! Fica do lado de cá pro pessoal ver bem você. Pode falar. Olha, cuidado com essas declarações de amor, que a esposa dele tá aqui. Ela é ciumenta. E ela tem um soco tão forte quanto o dele. Ela treinou pra se defender, não é, Maguila? É, de vez em quando ela treina, né? Mas ela não é de briga, é de paz e amor. Aliás, deixa eu falar uma coisa, você tá tratando bem a Irani, porque ela tá um pedaço de mulher, não é? Eu tenho a mão boa, né? Mas ela, eu trato bem dela, ela trata bem de mim, né? É, mas ela não é ciumenta assim, né? De achar, por exemplo, os meninos chamando você de bonitão, gostosão. Ah, ela é um pouco ciumenta. É. E você é malandrão? Ah, eu sou ciumento também. Você é ciumento também? É, claro. Mas você é daqueles que não pode ver rabo de saia? Não, eu sou sossegado, sou tranquilo. Escute, como é que você se sentiu quando você se tornou apresentador do Aqui e Agora, do ringue como apresentador, economista? Ah, mas eu me senti bem, porque eu acho que todo pai de família é um economista, né? Porque ele vai no supermercado, ele vê as coisas aumentarem todo dia, eles falam que a inflação tá 36% e os alimentos aumentam mais de 100% de um mês pra outro, todo dia. Você vai pela manhã, é um preço, você vai à tarde, é outro preço, é mais caro. Então, eu acho que todo pai de família é economista e tá vendo que a inflação tá aumentando demais, né? Maguila, não dá a impressão que eles fazem a gente de palhaço? Porque dizer, a inflação baixou esse mês e a gente sabe que não, né? Ah, eu acho que é tudo mentira isso aí. Como é que a inflação baixou se as coisas aumentam todo dia? É. Conta de luz, água, telefone, comida, enfim, tudo, remédio, você perde a conta dos preços, né? É proibido ficar doente, né? É proibido. Graças a Deus eu não tenho esse problema de ficar doente. Amém. É porque eu tenho medo, né? Amém, é. Se ficar doente, vai morrer a míngua, porque é muita grana pra se tratar. É. Escute, Maguila, você tem sido muito bem sucedido aí nas suas últimas lutas, a gente tem assistido sempre. Agora, e de repente quando algum soquinho deixa você com o olhinho roxo, o nariz meio assim manchado, você não fica meio aborrecido? Não, eu não me aborreço, porque isso faz parte da profissão, né? Eu entro no ringue, eu quero é vencer a luta, sair machucado, o importante é vencer, né? É o olho inchado, o nariz inchado, isso faz parte da profissão fazer o quê? O importante é vencer. Quem é que arruma a sua roupa? Porque tá bonita essa calça com essa camisa de seda, você tá elegante. Ela é dona Irani, ela que arruma. Ela que escolhe tudo? Ela que manda fazer, ela que escolhe, porque não tem feita, né? Então tem que mandar fazer. Não tem pro seu tamanho? Não, não, ela manda fazer tudo. Sapato tem que mandar fazer. Uma vez você falou que foi com sapato, como é que foi aquela história do sapato, que era apertado? Foi em Las Vegas, foi, era apertado, tava fazendo o carro, mas ali não era encomenda, não. Eu copo o pé, eu pus o pé dentro, fui pra lá viajar, aí o pé esquentou. Queria cortar do lado pra tirar o dedo e sair, né? Mas aí, aí eu comprei um nos Estados Unidos, paguei 100 dólares, quando eu cheguei aqui dá pra comprar três, do bom. Era preferível usar o apertado, né? Não, mas eu não tava aguentando mais nem andar, tava me segurando nas paredes. Não, é horrível, sapato apertado é um terror. É, mas agora acabou o problema que manda fazer, né? Escute, Maguila, como é que tá a sua programação para as lutas em 94? Agora não vai ter mais esse ano, né? Ah, esse ano eu devo lutar em Natal, dia 25, se Deus quiser. Ainda? No dia de Natal? Isso, vai ser em Alphaville, eu não quero saber, eu quero é lutar qualquer dia a dia. O negócio é lutar, tô preparado pra lutar, né? A vida é uma luta, né, Maguila? A vida já é uma luta, aí eu luto fora do ringue e em cima do ringue, né, pra sobreviver. Dia 25 aqui em Alphaville? Dia 25 eu devo lutar em Alphaville, se Deus quiser. Tá me esperando o meu patrão, o Guilherme Torel, o Silvio Santos, acertar essa luta pra Alphaville. Pra eu não ir pra longe aí, eu luto em Alphaville, tá tudo certo. Porque eu tô preparado todo mês lutando, então agora tá bom. E agora o teu repertório de pagode, como é que está? Ah, tá bom. Eu não canto, é eu cantando e ela pedindo desculpa, né? Mas, é que eu gosto muito de cantar e dançar, né? Mas eu não sei cantar, eu sou desafinado. Não, tem sido bom, eu tô gostado muito. Não, dá pra... Não, sem acompanhamento, como é que ele vai cantar sem acompanhamento? Eu canto é sem nada. É? Quer cantar um pedacinho? Eu posso cantar um pedacinho. Qual é que você vai cantar? Cadê se eu lembro, mãe? Eu nem sabia que eu ia cantar nada. Nem eu. Então vou cantar o quê, meu Deus do céu? Qual? Ah, aquele Macumbacinho nunca vi? Então vamos cantar. Macumbacinho nunca vi? É, é um samba. Canta só um pedacinho, vai. Macumbacinho nunca vi, deixa a polícia saber Que o caboclo porrete, nesse dia vai descer Era santo saindo no tapa, querendo ser mais do que outro Quem dava um barão pra consulta, não tinha direito a troco Tinha um túnel de cachaça que deixava tomar sereno Quem bagunça via pro olho da rua, pelo pai da mãe pequena Macumbacinho De quem é essa música? Ele sabe a música, mas não sabe de quem é